Receitas de Família, pedagoga de MT ensina preparo de frango com pequi. O quadro estreia no MT1 desta segunda-feira, 4. Prato foi escolhido através de uma enquete. Assista agora em Últimas Notícias. O prato do quadro Receitas de Família desta segunda-feira, 4, é um delicioso frango com pequi, e a pedagoga Evanildes Ferreira Costa, que mora no bairro Itapajé, em Cuiabá, foi a ganhadora da enquete para preparar e ensinar a receita. O frango com pequi da Evanildes venceu uma enquete realizada pelo G1, na quinta-feira, 30, com 86% dos votos. Evanildes contou que morou por muito tempo no interior de Mato Grosso, e o pequi sempre esteve no cardápio da família. Ela explicou que o prato também pode ser acompanhado com farofa e salada com tomate. Em uma panela coloque água para ferver com uma pitada de sal. Acrescente o pequi e deixe cozinhar por 10 minutos. Em um recipiente, tempere o frango com alho e limão e deixe descansar. Em uma panela com óleo frite o frango aos poucos até dourar, depois acrescente o alho e a cebola. Coloque os outros ingredientes como o milho verde, a pimenta do reino, pimenta biquinho, cebolinha, coentro e o tempero. Para finalizar, acrescente o tomate. Depois coloque o arroz e acrescente o pequi cozido na panela do frango e deixe cozinhar. Agora, é só servir. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.